Boa tarde meninas! Hoje eu vim aqui para passar uma dica para vocês. Hoje a minha dica é sobre rejuvenescimento. Com o passar dos anos vão aparecendo na nossa pele manchas escuras, linhas de expressão, as famosas ruguinhas. E qual é a nossa dica sobre isso? Nós temos aqui na clínica um aparelho que é o laser fracionado, que ele vai agir estimulando a produção de colágeno, vai ajudar a clarear as manchas, melhorar as rugas finas e algumas profundas. Esse procedimento é super tranquilo de fazer. O paciente tem que chegar 30 minutos antes para passar o anestésico top. Esse anestésico vai aliviar a sensação de calor provocada pelo laser. Junto, durante o procedimento, nós vamos usar ainda um outro aparelho que vai resfriar o local, amenizando ainda mais essa sensação de calor. Tudo isso a gente faz para estimular a produção de colágeno, que é uma fibra muito importante que dá sustentação e firmeza para a nossa pele. Com o passar dos anos, essa fibra vai deixando de ser produzida. Então o laser age estimulando a produção dela. Assim a pele fica mais firme, mais bonita, mais iluminada. Esse procedimento é bem tranquilo. Nos primeiros dias vai ficar um pouquinho vermelho e inchada a pele. Geralmente o paciente gosta de fazê-lo no final de semana, na sexta-feira. Assim o sábado e o domingo fica em casa, fica mais tranquilo. Na segunda-feira a pele já vai estar boa, o paciente já vai poder ir para o trabalho, fazer suas atividades normais. Com uma sessão a gente já consegue obter bons resultados, mas o resultado melhor é com três sessões. Pode ser feito uma vez ao ano. Assim a gente consegue estimular bastante o colágeno, deixando a pele firme, bonita e iluminada. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E para mais informações, venha até a clínica fazer uma avaliação. Assim nós poderemos indicar o melhor tratamento para você. Música 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 Música